Olá a todos, eu sou o Paulo Flores e tenho o prazer de estar aqui a convidar-vos para a celebração dos 50 anos de carreira da Cota Bonga. Já dia 19 no Altice Arena e dia 20 no Super Boca Arena no Porto. Venham gente, não faltem. Obrigado Bonga Puenda, gasta aqui de lá Bonga Puenda.